E aí pessoal, beleza? Vamos fazer a Abra Caminha para o Tatu Bolado. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Toda essa areia! Como é que vem para aqui? Vamos lá! 10 raízes! Agradece! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, que bosta! ��as! Ok. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.